E olha, até o fim de setembro, todas as casas lotéricas, agências dos correios, instituições financeiras de Arassatuba deverão ter sistemas de monitoramento de segurança. Vão ter que instalar câmeras aí, tanto do lado de dentro, quanto do lado de fora. A lei municipal quer evitar que esses locais que são altamente visados pelos bandidos sejam vítimas de furtos e também de roubos. Agora é lei. Todas as agências bancárias dos correios e casas lotéricas precisam ter um circuito de câmera de segurança do lado de dentro e de fora dos estabelecimentos também. A medida agradou os moradores de Arassatuba. Tudo que colabora com a segurança pública é fantástico, né? Qualquer coisa que aconteça de um assalto, a gente está ali sendo filmada, né? E é bom para todo mundo, né? Tanto para o freguês quanto para o patrão. Esta lotérica no centro tem 26 câmeras espalhadas. A dona não consegue mais imaginar o local sem o monitoramento. É impossível a gente ficar sem algum tipo de monitoramento, né? É para tudo, né? Para o dia a dia e depois também, às vezes, a gente precisa depois de algum dia ver alguma imagem. Então não tem como imaginar minha lotérica sem as câmeras. A lei determina ainda o fornecimento de todas as imagens à polícia militar ou civil em caso de crime ou no decorrer de alguma investigação, mesmo que não envolva diretamente o estabelecimento. Isso ajuda muito na investigação, né? E não só nos crimes ocorridos contra a lotérica, nas mediações, né? Isso aí pode facilitar a identificação de um suspeito, a identificação de um autor de um delito. A fiscalização do cumprimento da lei ficará sob responsabilidade do PROCON de Aracatuba e do Executivo. Os estabelecimentos têm até 120 dias para se adequar às exigências. Vai ser fiscalizado pela fiscalização de imposturas e quem não se adequar ao que diz a legislação e o que diz a lei poderá ser multado, com certeza. Obrigado. 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 Obrigado.